Olá pessoal, estamos chegando por aqui para mais um vídeo, mas antes eu quero começar sempre agradecendo a Deus por tudo e hoje nós vamos trazer essa excelente cédula de 50 pesos mexicano. Mas antes, quero pedir para você apoiar o nosso canal, como se apoia o canal? Deixando a sua inscrição, isso, clicando aí embaixo nessa tarjinha vermelha, ativando o sininho para receber todas as notificações. Por aqui estamos sempre trazendo tudo sobre moedas, cédula e várias outras curiosidades. Tenho certeza que você vai se apaixonar, mas para saber tudo o que tem nessa cédula, te convido para ir comigo até o vídeo. Olá pessoal, chegamos com essa belíssima cédula de 50 pesos mexicano, que traz aqui na sua frente o José Maria Morelos e Pavon. É uma cédula linda, uma cédula lá do México. Você sabia que o peso começou a circular na cidade do México no ano de 1993? É, o peso começou a circular lá no país do México no ano de 1993. E a décima terceira moeda mais negociável do mundo é o peso mexicano. Aqui nós traz a imagem do homem que estampa aí, né? O José Maria Morelos. Este senhor aqui, o busto do José Maria. Aqui nós temos o brasão das armas lá daquele país. Aqui tem dois canhões se cruzando. Aqui tem o nome Sun, que é uma cédula daquele país. E aqui, pessoal, é uma borboleta que muda de cor. Não dá para ver muito porque os nossos recursos aqui ainda não são muito bons. Mas aqui tem uma borboleta, uma mariposa. Aqui o nome pesos, aqui o número de série dela, que é o 1728. Sempre lembrando que o número de séries são os quatro primeiros números. Aqui o número 50. Aqui tem a sua marca d'água, 50 pesos, sobre um bane de plástico. É uma cédula linda. Aqui atrás ela traz uma moldura de um palácio, de um muro, uma estatura de um muro. Aqui várias borboletas voando. Aqui vários polígamos, pontinhos. Aqui o selo do brasão daquele país. Aqui a marca d'água, como você pode ver, que tem 50 aqui, a marca d'água. Aqui o nome Banco de México. É o Banco do México, né? 50 pesos. Aqui mais um brasão com um peixe em cima. É uma cédula muito linda. Bastante colecionável, pessoal. E tem um valor bem bacana. Esta cédula, ela tem um valor bem incrível. Além de servir para você guardar na sua coleção, também vai servir de uma forma bem rentável. Olha, pessoal. A borboleta aqui, ela tem duas cores. Aqui uma cor mais clara, aqui um lilás, aqui um salmão. São duas cores que, diante da luz, ela muda de cor. Olha que linda. Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Olha que coisa linda. Essa aqui é uma borboleta, ou uma mariposa, tá? Que traz, estampando aqui, a cédula de 50. É uma cédula muito linda, como eu já falei, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já que a gente não tem o catálogo. Vamos mostrar aqui, tá? E aqui diz, ó. Pessoal, o Banco de México anunciou que o bilhete de 50 pesos, que tem como imagem a José Maria Moreles e Pavon, custa o valor de 1.300 pesos. Tá, pessoal? Isso aqui é o peso, é o valor dela que eu mostrei para vocês, né? Como a gente não tem um catálogo mexicano. Então, a gente pesquisou e traz aqui, tá? O valor dessa cédula, que é de 1.300 pesos mexicano, tá? Que é muito procurada por ser uma cédula antiga. Por ser uma antiguidade, ela está valendo este valor. É uma cédula bastante, bastante valorizada. E quem tem a cédula do ano de 1993, tá? A cédula de 1993 e 1994, ela vale 6.500 pesos. Se você tem a cédula aí do México, do ano de 1994, ela vai estar valendo 6.500 pesos. Você vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Série V, México, 2012. Tá? Então, é aqui que você vai ver que ano é a sua cédula e quanto ela vale. É uma cédula linda, riquíssima em detalhes, tá? Com várias borboletas, mariposa, que traz também a marca d'água. Essa marca d'água aqui, ó. É um plástico, um plástico transparente, como você pode ver. E aqui tem o seu valor de 50. E aqui o nome Pesos Mexicano, né? É uma marca d'água bem bacana. Aqui tem a foto de um prédio. Pense em uma cédula linda. Esta cédula é rica em detalhes e também tem um valor bem bacana. Então, pessoal, é isso aí. Já quero pedir pra você apoiar o nosso canal, deixando seu joinha, seu comentário. Nos deixe a sua inscrição. É muito importante para nós. Então, forte abraço a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!